Éfeso, Esmina, Pérgamo, Teatira. O que é isso? As sete igrejas do Apocalipse. É, teu pastor disse quando a gente esteve lá. E você tinha razão. Esse nome, Samael, acabou que era tipo um código. Não, peraí, gente. Aqui só tem seis. Tá faltando uma. Na verdade, não tinha reparado. Mais um motivo pra eu me encontrar de novo com o pastor Ezequiel. Eu preciso entender o que tudo isso quer dizer. Esses crimes são cheios de referência ao livro das revelações. Tá rindo do quê, Dudu? Tem um maluco solto aí. Você tá preocupado em estudar a Bíblia? Olha, fica até parecendo que... Até parecendo o quê? Você tá fazendo corpo mole pra interrogar o Nicanor. O quê? Calma, gente. Vem cá, todo mundo aqui sabe e concorda comigo que o cara deve saber alguma pista do assassino. É ou não é, pessoal? Você tá questionando o meu trabalho, isso? Quem você pensa que é? Tá estressado? Calma. Calma, César. Ó, vamos fazer o seguinte. Se você tá com medinho de encarar o assassino do seu pai, deixa comigo que eu vou lá e converso com o sujeito. Parou! 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 Agora, respeito. Quer uma suspensão? Tô falando com os dois. O cara me acertou um soco, vai ficar por isso mesmo. Para, para que você provocou. Agora eu vou ter que medir as palavras pra eu falar com o cara, porque ele é sensível. É isso? Não, solta! Parou! 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 Saiu de três filhos da delegacia. Como é que é? Vaza! Vai, Dudu!